Inclusive, assim, a gente vê muita gente comentando, né? E eu acho um absurdo as pessoas falando que os professores não estão fazendo nada no período de pandemia. Eu vou te falar, minha mãe já tem, aí já está próximo dos 60 anos. E dá aula de quem? Dá aula de português. Ela é professora de português, mas hoje ela dá aula em duas escolas. Porque o professor, viu, gente? O professor, ele não consegue se dedicar apenas a uma instituição se ele quiser ganhar um salário digno. Então, a minha mãe dá aula no estado e dá aula também para a prefeitura. Um dia de manhã, uma tarde. E ela que se vira para fazer o planejamento dessas aulas. Porque o professor, para ganhar um salário digno, tem que trabalhar em duas escolas. De noite, de tarde e de noite, de madrugada. E aí a coisa se retroalimenta, né? Porque você trabalha tanto tempo que você não consegue fazer, por exemplo, os aperfeiçoamentos, o tanto que você deveria fazer, as reciclagens. Então, a coisa se retroalimenta, né? Com certeza. E aí você pensa uma pessoa aí de 60 anos que não tem tanta intimidade, né? Com a computação, com o online. Do nada, passar a fazer 100% das suas atividades aí dessa forma, né? O que a pessoa teve que se adaptar. São reuniões todo dia, planejamento de aula. E eu acompanhei isso de perto da minha mãe. E isso aí o quanto foi difícil. Você viu também esse tipo de comentário? Que os professores não estão fazendo nada. Eu vi, eu vi. Há um movimento, né? Assim, a nível de país. Pra que a gente criminalize os professores. Criminalize a classe cultural. Passa muito por isso. A galera da cultura, da arte. Passa muito por isso também. Por essa tendência a ser criminalizada. É... Como se fosse coisa... Posso falar palavrão? Pode, com certeza. Como se fosse coisa de vagabundo. Ah, isso aí não é palavrão, não, porra. Não, mas assim... É... E aí o que que acontece? Eu vejo, assim... Eu sou nova. Cresci nas redes sociais e tal. Mas assim, eu tive que ajudar um monte de amiga minha, professora mais velha. E o que eu vejo é que assim... Eu comprei computador. Eu comprei cadeira boa. Todas as professoras compraram computador. Fizeram home office. Aumentaram a internet. Quem que arcou com isso? Isso não é uma crítica aos proprietários da escola que eu trabalho, não. Isso é nacional. Então assim, ninguém quer colocar essas coisas na ponta do lápis. O professor já... Já foi ruim a vida inteira o horário de trabalho do professor. Porque o professor trabalha de noite, sábado, domingo, feriado e tal. Isso piorou dez vezes mais. Aí o professor virou youtuber. Virou editor de vídeo. Virou editor de foto. Virou tudo isso. E 80% das vezes é nisso com muito carinho. 80% das vezes é nisso com muito amor. Você tocou num ponto, assim... A minha mãe comprou computador. Aumentou o pacote de internet. Colocou na roça também. Pra trabalhar no final de semana lá. Que não tinha rede. Você vê que não para, né? Aí lá a gente... Os filhos já tem mais intimidade com a computação. Dá um apoio. Então assim... É igual você falou. Teve que comprar uma mesa. Adaptar uma cadeira. Fazer uma estrutura de home office, né? A gente viu empresas como a Netflix. E isso eu vi uma entrevista do Flow Podcast, né? Que é um programa que inspirou a gente. Que copiou a gente. É, o Flow copiou a gente. Aí a Netflix enviou pra todos os dubladores, os principais, né? Computadores, microfones, que nem conseguem comprar mais no mercado, né? Pra eles ficarem em casa. Fazendo de casa com qualidade, né? Então assim, eles pediram pra ficar em casa, mas ofereceram as ferramentas também, né? E faltou isso no ensino. Sim. Faltou uma coordenação a nível nacional também. Eu não imagino o que é ser secretário de educação hoje. Porque poder executivo, gente. Poder legislativo. Não tô dizendo que é mais fácil, não. Não é. Mas você apontar o que tá errado, é mais fácil do que você pegar pra resolver. E poder executivo é bombo o dia inteiro. Gente, poder executivo é decidir assim. Ou eu abro esse posto de saúde, ou eu abro essa escola. As duas coisas são necessárias. E às vezes você tá custando pra não fechar algum. Porque não tem dinheiro. Então poder executivo não é brincadeira. Mas o que eu vejo é que os secretários de educação a nível estadual e municipal, eles estão segurando batata quente com a mão. Porque não há coordenação a nível federal, né? E quando não há coordenação a nível federal, cada um faz de um jeito. Então tem estado que o PET, que é essas tarefas remotas, né? É só online. Aí outros tem o modelo híbrido. Outros tem o online e tem papel pros meninos que não têm acesso à internet. Outros estados viabilizaram a internet pros meninos. Então, o país que sempre foi desigual, ele aprofundou desigualdades, né? E a questão da educação, pra mim, ela é sintomática. Ela é sintomática de como que o aprofundamento de desigualdades aconteceu na pandemia.